E durante a segunda edição da Campo Grande Expo, a Cigomeopatia participou pela primeira vez da feira. E o produtor e pecuarista que passou por aqui, pode conferir um pouquinho das vantagens desses produtos que podem ser utilizados na propriedade. Para falar sobre este assunto, eu converso com o diretor da empresa e também médico veterinário, o doutor Marco Cuco. Doutor, explica para a gente quais são as vantagens que esse pecuarista tem ao utilizar esses produtos dentro da fazenda junto com os seus animais. Olha, as vantagens, a primeira delas já não é nem mais novidade. Em 30 anos já que a pecuária utiliza homeopatia em seu sistema de produção, ninguém mais questiona hoje a eficácia. Isso foi muito bom. Com 30 anos de resultados, a nossa empresa tem 17, ou seja, está metade dessa trajetória a gente participou. A eficácia já não é mais contestada. A operacionalidade, ou seja, a facilidade de aplicação é outra coisa que também já faz parte da cultura do pecuarista. Ele sabe que ele não precisa recolher o gado dele em curral, ele vai misturar o produto homeopático, a comida, ao suplemento do animal. E o animal está no pasto, tranquilo, produzindo, ganhando peso ou tratando o seu bezerro. E sem grandes operações está sendo tratado curativa ou preventivamente. Agora nós já estamos numa outra fase. E é motivo da nossa presença aqui numa exposição de nível técnico muito bom como essa. Porque agora o nível de gestão do produtor pecuário já é um nível que capta coisas mais sutis. Então a homeopatia já vem hoje oferecendo produtos que não são mais apenas aquelas coisas clássicas. Por exemplo, controle de parasita, controle de carrapato, controle de diarreia, de bezerros. Nós estamos além disso. Nós já estamos conseguindo um efeito sobre a fisiologia do animal. Nós temos alguns produtos que têm servido para aqueles que produzem carcaças de boa qualidade. Ou seja, não estamos aqui falando de doenças mais. Estamos dizendo que o que o indivíduo são, que é o animal que vai produzir a carcaça que o pecuarista comercializa, nós conseguimos modular a qualidade dessa carcaça. Nós conseguimos fazer com que o aproveitamento da energia da dieta se reflita em melhor acabamento e em melhor qualidade de carne e melhor rendimento de carcaça. Então agora a fase em que estamos já é uma fase mais, vamos dizer, de ajuste fino. Nós tínhamos o sodossigo, nós evoluímos para engordecigo. O paraboi é um que, além de fazer o controle da sodomia e essa transposição de gordura da víscera para a carcaça, ele ainda tem os ingredientes que nós temos no controlador de parasitas. Ou seja, se você está fazendo engorda a campo, onde talvez, por exemplo, um carrapato ainda possa ser um problema, porque no confinamento não há problema de carrapato, mas a campo, esse produto triplo, digamos assim, ele também resolve uma terceira dor do produtor de carcaça. Um cruzamento industrial, por exemplo, a campo, onde o controle de carrapatos pode estar sendo um obstáculo e um redutor de lucratividade, o paraboi-sigo faz os três serviços. Controla a sodomia, melhora a deposição de gordura e o acabamento da carcaça e permite que essa boiada seja recolhida muito menos vezes, talvez até nenhuma vez, para precisar de um tratamento químico contra carrapatos. É um produto que, na maioria dos casos, é usado em pó, então ele é adicionado ao núcleo, que vai ser o núcleo da ração do confinamento, ou a ração proteico-energética, se for um acabamento a pasto. Enfim, no suplemento alimentar do animal, na comida dele, esse pó é muito, vamos dizer, fácil, muito operacional de ser acrescentado. Nós também estamos comunicando ao público que também é possível fazer isso via água. Isso tem um pouco mais de detalhe, obviamente, não temos aqui como detalhar, mas é plenamente possível a gente orientar o produtor que existem veiculações alternativas. Ele vai escolher aquela que for mais operacional, mais prática. Vamos agregar valor, porque a homeopatia absolutamente não oferece risco nenhum nesse particular de resíduos, resistência bacteriana, enfim. A homeopatia nunca vai incomodar uma comercialização com mercados exigentes mundo afora.